Fala aí Platinosos, que você tá bom bem? Galera, eu dei liberação nasci do lado dessa base aqui ó Eu vou colocar a cama pra fabricar né bem Bom galera, eu não tô com as bombas travadas aqui porque eu acabei fazendo uma cagada tropa Ó, tem um espaço do gabinete aqui galera Ó, tem os roof Mas aqui tá de steel, será que o gabinete tá na parte de ferro? Não é possível que o Platinosos... Ah não Tem um roof de steel aqui galera, acho que o gabinete tá aqui mesmo Só se ele fez isso aqui pra enganar né, mas ele não ia enganar assim galera Se você errar a parede de steel, vai dar dano na parede de ferro, vai quebrar primeiro hein, de qualquer jeito Vou dar uma olhadinha por cima, ele vê se o roof tá de steel mesmo É, aqui tá no meio tá de steel, será que ele fez a base igual a minha tropa? Aí deixa o roof todo no meio, em volta só pra colocar a forja? Ó lá, o roof tá de steel mesmo tropa Não, mas eu acho que o gabinete tá ali mesmo galera, não tem jeito não, o gabinete tá ali Vou raidar lá Já coloquei a cama, fui lá na base buscar a bomba Ah, como eu tava falando pra vocês galera É, eu deixei a bomba fabricando, é, eu deixei fabricando um pólvora galera na base E como eu tava dois dias já sem dormir, ó, e as bombas tudo fabricado Aqui que eu já gastei, acho que vinte C4, é, onze C4, eu já gastei, doze C4 né, eu gastei E treze TNT galera, e vinte, é, vinte e seis bombolas eu gastei já pra raidar uma base É, bom galera, infelizmente ó né Deixei vinte caras de pólvora fabricando galera Ó, eu pintei meu carro também tropa, vou mostrar aqui pra vocês verem ó Olha só que coisinha bonita Latim, ó o caminhão da abóbora vem Agora é o Alfa, vem vendendo, é o caminhão da abóbora Chegar na sua base pra gente, ó, pode ter certeza, você vai tomar o famoso Ó, tem uma máquina de venda lá na frente, tem que larrar dela também É, como eu tava falando com vocês tropa, eu deixei pólvora né, fabricando E como vocês sabem, a pólvora demora muito pra fabricar né tropa E eu tava muito cansado, dois dias já segui sem dormir né galera E o que acontece, bem, é que coloquei a pólvora pra fabricar Como ia demorar muito, eu falei, não, vou tirar uma sonequinha rapidinho Só que essa sonequinha bem durou um dia Platinovus, que é isso mesmo, eu fui acordar só de outro dia Ó, vamos Cuidado que explode pra China Achamos o Gabinelson Ah vamos, cuidado que explode Ó os patinados dormindo lá Hum, já até sei como que eu vou deixar a foto de capa do vídeo tropa Essa capa tá ligando onde eu tava Eu coloco o Gabinelson aqui Quebra a porta, leva o Gabinelson pra dentro Nossa, deixa eu quebrar o russo, eu não vou conseguir entrar né bem Bom galera, então eu coloquei a pólvora pra fabricar Eu acabei tirando a sonequinha que durou um dia Quando eu voltei, galera, tinha fabricado toda a pólvora E fabricou toda a bomba que tava travada, galera É isso mesmo, bem Bom, e as luzes também, galera, acabou fabricando tudo A gente tinha essas luzes na frente pra poder travar o loot Fabricou todas as luzes, fabricou todas as pólvoras E fabricou todas as bombas, né bem Aí ficou com as bombas tudo fabricado na base E isso é um problema muito sério, galera Porque nesse mapa aqui, tropa, como vocês sabem Se você não tiver o L, galera, é um dia pra você chegar Qualquer lugar do mapa ali, é um dia Pode ter uma base do lado da sua Você vai ir lá pra raidar ela Você vai demorar um dia pra chegar lá, galera É muito longe Galera, tudo nesse mapa aqui é longe, tropa Tudo, você tem que ter o helicóptero, galera E até agora eu não achei o corpo de L, né Pra fabricar um L com a outra conta, né, galera Que eu tenho a forma do L Mas eu não achei ele no corpo de L Oxi Olha o tanto de luz no corpo do Pletinovski Acho que eu vou ter que matar ele, galera Tá cheio de luz, eu tenho que pegar o luz dele Pra poder não deixar... Bom, pelo menos luz de arma, né, galera Que dá pra ele matar Facão, arma, essas coisas Não pode deixar na mão dele Na mochila, né Porque se ele acordar aqui, bem Eu vou matar, galera, não tô nem aí, não Já tá no final do servidor mesmo, ó Vinte e seis, vinte e nove horas Quebra-se pode ver se eu procuro cama aqui, né, tropa Ó, mais cama aqui, ó Sabia? Tá vendo se eu deixo aqui Ele nasce aqui do lado Tem roupa aqui Tem um outro baú aqui Provavelmente vai ter arma Ele nasce ali Vem nas costas do Alpha Coloca uma bomba aqui Pronto O Alpha morre E acabou Se era uma vez o Pletinovski Aí o Ride Fire Bem na testa Falando isso, também eu tenho uma missão pra fazer, né Matar os caras de AK Na verdade, qualquer rifle, né Qualquer arma, desde que seja um rifle, né Bom, e o problema, galera Dessas bombas fabricadas É que eu tenho que usar elas Por quê, tropa? É, porque Quando tem hack no servidor, galera Todo servidor agora tem hack Principalmente servidor Furi e Blood É, então, galera Os caras entram dentro da base, né Tem hack muito apelão, galera Tem o hack, aquele que fica invisível E entra debaixo da terra E entra por baixo da terra Vai poder dentro da sua base E pega o luxo da sua base, né, tropa Dentro dos baús E vai embora, né Bem como se nada estivesse acontecendo E também, galera Tem aquele hack Que é a DM do servidor oficial, né, tropa Ele é a mesma coisa No ADM do servidor mod Só que é no servidor oficial, tá O cara quebra a sua base Constrói na sua base Como se a base fosse dele, tropa É, e uma dica também pra vocês, galera Quando vocês estiverem tomando raid, tropa Sempre fica cuidando É, do player que estiver raidando, galera O player que estiver com as bombas Por quê? Ele faz de conta que tá colocando a bomba, galera Coloca uma ou duas bombas ali É, e depois o hack Só que o hack sempre fica perto, galera O que acontece? O hack quebra uma parede E o cara quebra a outra com a bomba Só pra poder enganar, galera Pra você não perceber que o cara Tem hack junto Então o hack vai lá Quebra uma parede E o cara vai e coloca a bomba Na outra parede de dentro Aqui já separei toda a luz, tropa Olha só O cara deixou a bomba fabricada também Ó, mais uma cagada Aqui só um baú todo Só de pesca Vou triturar tudo Isso daqui depois A peça não é não, tropa Eu tenho que guardar 50 de engrenagem De chapa de ferro Eu tenho que fabricar o L Só que eu tenho que achar o corpo de L Na tropa Até agora nada Essa aqui ó SMG que eu falei pra vocês, galera Vou triturar tudo Não estudei a SMG Ó, mais uma SMG aqui Na base tem um baú de SMG Só pra triturar, galera E eu não aprendi nenhuma Como eu falo pra você, galera Não aprende SMG, tropa Não compensa Não sei que você joga em squad Ou em clan, tropa Senão não compensa não Eu vou levar o luxo mais importante, galera Eu vou pegar Vou doar a cama ali pra outra conta Vou deixar ela ir correndo Daí eu já aproveito E deixar ela triturando As coisas ali perto Ó, 2K e 134 de peça Bastante carvão Na base tá queimando só sulfuro Como eu falei pra você A tropa sempre deixa primeiro Só o sulfuro queimando E depois só o carvão, né Então como eu tenho bastante sulfuro Só que não tem muito carvão, né, galera Então antes de chegar na base Eu vou fabricar mais pólvora ainda Tem ninguém no reporte aqui, beleza Vou levar esse luxo pra base então, galera Eu vou começar a fazer cartão, tropa Vou tentar achar aí Mais partes das roupas de estilo, né, galera Pra eu não poder ficar mais seguro, né Bom, galera, começando a fazer cartão aqui Tropa, já levei o luxo todo pra base Olha só o bug do levo Aqui, vê De uma pra outra aparece a base Olha isso Dá pra ver tudo que tem ali dentro, galera Aqui se tiver alguém fazendo cartão Dá pra você enxergar o cara correndo E a base do zack é aqui do lado, tropa Faz logo esse cartão aqui, galera Ó, o boot vem atrás Ô, meu Deus do céu Tome, tome Tramontina Platinum, respeitófilo Platinum Tenta achar aqui, né, galera Tem que fazer o cartão azul Pra pegar cartão roxo, né, galera Meu cartão roxo dá pra usar duas vezes Ou é uma só, se não me engano Meu cartão azul também já tá quebrando Só que eu tô cartão verde, azul e roxo, né, galera Então Sala verde é o que mais tem nesse mapa aqui Ah, lembrando também, galera Assim que acabar esse servidor Eu vou jogar um blog no servidor BR, tá E aí depois desse outro servidor que acabar, galera Eu vou jogar um servidor oficial É blog, mas eu acho que eu vou jogar um blog mesmo, galera E aí eu vou anunciar aqui no canal pra vocês, tá Pra vocês entrarem lá, galera Pra gente jogar todo mundo junto, beleza Ó, aqui tem dois negocinhos, galera Eu não sei qual que é qual Bom, enfim Eu vou colocar Eu liguei os dois lá, galera Eu vou fazer a sala de cartão aqui Se eu não me engano aqui é a sala roxa Mas agora acho que arrumado, né, galera Se você colocar o cartão e não tiver ligado Ele não usa o cartão, né Ele pede pra você colocar a resistência Antigamente não Se você não colocasse a resistência Você vinha aqui e colocava o cartão pra usar E ele não ia abrir a porta Porque ele não tinha resistência no gerador Só que você perdia uma chance do cartão, né, galera Ele usava o cartão, né Ó, mais um Um corpo de carro aí Vou fabricar mais um carro já, troca Vou fabricar bastante desses carros aqui, galera Vou deixar tudo na mochila já travada, ó Eu tô com um só, vou fabricar três Na verdade, galera Esse vídeo aqui foi gravado antes do vídeo do Raid, tá Porque eu coloquei Acabei colocando na frente na hora da edição lá Acabou ficando errado Mas, enfim Bom, que ficou pelo menos um vídeo mais divertido, né, troca De muitos comentários também, galera A galera falando aí pra jogar o Ark Survival Ark Mobile Survival Não, é Ark Envolved Survival Alguma coisa assim, Envolved, troca Eu acho que eu até joguei esse jogo, né Mas, enfim, galera Eu vou baixar ele de novo E vou trazer uns vídeos pra vocês aí, tá bom A pedido de muitos aí, né, bem Ah, o Ark Seed Survival também, galera Em breve eu vou trazer mais vídeos deles também, tá bom Eu tô esperando, galera Em questão de um contrato aí, galera Que eu tô com uma empresa, tá De jogo Que é aquela empresa que eu falei pra vocês, né, galera Do jogo Terra Vistar, tá Aquele jogo, galera Vai passar por uma atualização Agora desse mês pro mês que vem Vai passar uma atualização muito grande, galera Muito legal O jogo é muito melhor que o Last, galera Aquele jogo lá, realmente Não tem o que falar, galera É o jogo perfeito É o mesmo estilo de Last, tá, galera Tem Raid PVP Tudo Enfim Eu acho que a única coisa que muda lá, galera É gráfico, né Que é muito, mil vezes melhor E também A questão de Clã, não é Lá não é Clã, né, galera É Sei lá É outro nome lá Mas não lembro agora Mas é outro nome Olha o cartãozinho azul Beleza Eu tava precisando Que meu cartão azul já quebrou, né Tem que achar um lugar pra triturar, galera Minha mochila tá cheia já Ah, acho que aí na frente tem um triturador E Platinovski Um recadinho pra você, bem Tô sabendo que você tá assistindo o vídeo E não tá deixando o like Pois saiba Que você vai perder sua base hoje, bem É isso mesmo Se você saiu do jogo pra vir assistir o vídeo E não deixou o like Quando você voltar pro jogo Sua base já era Platinovski É isso mesmo Dá uma dor no coração, né É isso Platinovski Meu Deus, minha base Alfa não faz isso Pois então deixa o like Platinovski Porque senão Eu vou jogar o Makuma E você sabe que o Makuma do Alfa Nunca falha, bem Principalmente o Makuma do Drop Do Drop, bem Platinovski Final de semana chegando, né Platinovski já sabe O Alfa começa já a enrolar a língua, né Bem Tirar a resistência Aqui já tá em falta a resistência, já Eu sempre deixo pra trás, galera Eu coloco ali 20 e esqueço Deixa pra lá